O Júlio nunca olhou pra mim. Ele sempre me olhou como quem olha pra minha irmã, sabe? Eu sei que o Júlio nunca vai gostar de mim como uma mulher. O Júlio nunca vai me querer como uma namorada. Eu não tenho a menor chance com o Júlio. Eu só não sei o que fazer pra esquecer. Olha, é muito difícil mesmo. É difícil, Emília. Mas não é impossível. Sabe, eu me lembro muito bem da minha primeira paixão também. Ele nem sabia que eu existia, parecia que eu era transparente pra ele. Ele doeu muito, Emília. Eu sofri muito, fiquei de cama. Parecia que o mundo tinha desabado, sabe? Mas aí, olha. O tempo foi passando, passando. E quando eu... Eu acordei, já nem me lembrava mais dele. Quanto tempo? Meses. Tem gente que leva anos, sabe? Mas passa. Tem que ser muito forte, tem que ter muito amor próprio, autoestima. Sabe, você tem que... Que se dá mais valor do que ele. Sabe como é que é? Você não pode deixar essa coisa arrebentar a gente mil pedaços. Agora, você não pensa que isso não vai acontecer outra vez, não. Porque vai, viu? Só que aí você vai estar mais confiante pra superar essa perda. E aí, bola pra frente. Até uma próxima vez, né? Eu vou tentar... Eu vou tentar ler mais, estudar. Eu vou tentar pensar em outros assuntos, né? Eu vou conseguir. Mas olha, se você achar que tá demorando, que você não vai conseguir, nem assim, você precisa sentir uma derrotada, tá? E me avisa. Me avisa porque... Emília, a última coisa que eu quero nesta vida é prejudicar qualquer pessoa dessa casa, tá? Desculpa. Eu já te falei que eu sou um cara... Meio grosso. Eu... Eu não tinha nada que ter pressionado você pra falar no seu casamento. Como eu fiz. Não, mas eu não tô chateada. Tô preocupada. Preocupada? Eu não queria que... Enfim... Você tem razão. Nós ficamos amigos, é natural que você queira saber. Eu não queria que nada afetasse a nossa amizade. Eu tenho esse jeito meio fechado pra falar... De certas coisas minhas. Eu entendo. Mas eu tenho um carinho muito grande pelas crianças. Pelo seu Pepe. Por você. E se um dia eu tiver que ir embora... Como você mesmo previu... Eu vou levar vocês bem aqui, ó. Dentro do coração. E se eu... Se eu te pedisse... Pra não partir nunca... Existe uma chance. Não, Álvaro. Isso vai acontecer um dia. Não adianta a gente se enganar. Mas eu fico muito feliz de saber que eu vou deixar a saudade. Que eu me tornei uma pessoa querida por vocês. Ou é muita pretensão minha? Eu... Posso responder pela família toda. Mas principalmente por mim. Que eu sou... Que eu tem um dia. Que eu tenho... Que eu tenho clima de mar dar-linson. Que eu tenho... Eu vou ver você. Eu vou ver você.